Olá pessoal, tudo bem? É Mari Soares Estou fazendo vídeo aqui Sobre praia Estou visitando a praia do Félix Aqui em Ubatuba Olha que praia lindíssima Olha As pedras lá na frente Muito arborizada Pra quem não curte ficar no sol Tem várias árvores Ali ao fundo Onde você pode ficar tranquilamente Olha Está vendo? Olha lá Olha o pessoal Está vendo? Olha Estou aqui em fevereiro Então ela não está muito cheia Final de fevereiro aliado Hoje é 25 de fevereiro De 2024 Paguei lá pra entrar Estacionamento 30 reais É um dinheiro assim Bem pago Porque você Estaciona com segurança De barco do azar Os carros não ficam no sol E você tem direito a ducha Tem ducha aqui dentro Grátis, né? Incluído no estacionamento E o banheiro Que é muito importante também Banheiro com estrutura física E tem quiosque Para você comer aquela porção Cervejinha gelada Juntamente com as sombreias da praia As cadeiras As pixadeiras Então olha Olha que praia lindíssima Muito linda Da praia dos velhos Galera ali Então se você está pensando em vir em Ubatuba Não deixa de visitar essa praia Eu recomendo muito Gostei demais Ó Lindíssima, né? Se você gostou Dá um like aí De curtir aí pra nós E segue aí Que eu sempre estou postando vídeos assim Da onde eu vi Passando transformações bacanas Beleza? Tchau